Música Voltamos com o programa Sena Aberta e nessa edição eu abri espaço pra gente falar um pouco de maquiagem com um dos profissionais mais conceituados dessa região e não é só dessa região não, viu? Porque Dennis Cuter já invadiu o eixo Rio-São Paulo, passou por lá, conta pra mim um pouco dessa experiência. Olha, quando eu resolvi ir estudar em São Paulo, eu encontrei com pessoas, inclusive daqui, que também estavam engrenando num outro segmento de produção e de moda e que hoje já se abriu um leque muito grande. Eu posso até querer mandar um beijo pra minha amiga Gisela Falcão. Ah, com certeza. Nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, eu fiz análise de cores com ela e, só abrindo um parênteses, quando eu, no primeiro dia de aula do curso de criatividade na imagem pessoal, os meus colegas de carteira, de bancada, tinham um cabeleireiro e uma maquiadora. O restante da turma eram design de interiores, arquitetos, produtores de moda. Pra ter noção do assunto harmonia. Exatamente. A harmonia pessoal e a harmonia de cores, você agregando isso na imagem pessoal. Então, isso foi muito importante. Quando eu, nesse período em que eu morei em São Paulo pra estudar, eu conheci muita gente, conheci maquiadores, cabeleireiros, produtores. E recebi alguns convites pra trabalhar lá. Aí comecei a me dividir. Passava um período em Teresina, um período em São Paulo. Um período em Teresina, um período em São Paulo. Então as pessoas, ah, você tá em Teresina ou tá em São Paulo? Nem sempre eu sabia. Eu comecei então a organizar minha agenda pra passar uma temporada em Teresina, outra em São Paulo. Só que aí não dá. Aí o telefone de Teresina, telefone de São Paulo. E aí tem a família, tem assim, tem todo esse calor dos meus amigos e do trabalho. Mas certamente foi uma experiência muito enriquecedora, né, de você. Você, inclusive, trabalhou com pessoas muito famosas pra gente aqui e provavelmente pôde acompanhar bastidores de eventos, desfiles, enfim. E acredito que isso tenha transformado o teu trabalho profissional. E quando volta, tem muito isso, né? Quando você faz um trabalho fora e retorna pra sua terra, parece que as pessoas valorizam um pouco mais pela experiência que você teve lá fora. É, na verdade, assim, quando a gente trabalha fora, a gente tem um outro mercado, né? As pessoas, elas tratam de uma maneira diferente, tem um certo rigor, um certo compromisso maior com o horário. E é aquele ditado, é cada macaco no seu galho, né? Então, é um trabalho, quando você sai do Piauí pra fazer um trabalho fora, você consegue trazer na bagagem muita experiência, assim. E quando você traz isso pra cá, que você passa essas informações pra outras pessoas, do mercado que você trabalha ou de outros, você consegue valorizar a sua profissão. E isso foi muito bom. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais em São Paulo, né? Eu, ainda estudando, trabalhei em algumas empresas internacionalmente conhecidas lá. Pode citar, sem problema nenhum. Mesmo que tenham sido trabalhos pequenos e trabalhos temporários, assim, de... Só nos períodos em que eu estive lá, mas que me trouxeram... Uma experiência, uma bagagem. Uma experiência muito grande. Eu trabalhei, conheci o processo de criação e fabricação de algumas marcas famosas. Tive a oportunidade de trabalhar com cinema, com teatro, com publicidade. Essa é a experiência do cinema. Daqui a pouco, a gente hoje tá gravando várias edições do programa Sena Aberta. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com o ator que já está nos assistindo, que é o Dan, né? E essa experiência de cinema, por exemplo, o que que é diferente? Porque cinema é tudo diferente do que a gente vê em novela, até as produções pra televisão que levam um quê de cinema, a gente já nota, né? Então, cor, tudo. O que que diferencia no trabalho do maquiador, do visagista, quando você vai trabalhar com cinema? Foi mais um ponto que transformou, transformou não, que acrescentou na minha vida profissional, foi quando eu trabalhei com cinema, porque eu tive que trabalhar com caracterização. Então, eu conheci um maquiador que trabalha exclusivamente com cortes, ferimentos e cicatrizes. E nesse trabalho que nós fizemos, a gente precisava fazer cortes, ferimentos, sangue. Então, era um trabalho bem diferente do que eu já tinha hábito de fazer. Já não era pra deixar o povo bonito. Não, já era pra deixar o povo... tinha o gematoma de... Então, foi um trabalho bem legal. Tem um material especial? Tem um material especial. Existem algumas marcas que desenvolvem produtos especialmente pro cinema e especialmente pra esse efeito de cortes, ferimentos e cicatrizes. Então, eu aprendi a trabalhar com esse material com esse maquiador. Na verdade, eu já conhecia essa marca. E foi um trabalho muito cansativo, porque nós trabalhávamos à noite. Eu trabalhei durante três meses, das 18h às 6h da manhã. Quer dizer, era em função das filmagens. Isso. Então, mesmo sendo... Durante três meses, a gente tinha que ter... Eu tinha que fazer o mesmo corte, o mesmo hematoma, o mesmo ferimento todos os dias. Porque o ambiente... Sem errar nada. O ambiente do filme se passava numa casa abandonada, onde aconteciam lutas, rinhas humanas. Então, todas as noites a gente tinha que caracterizar os mesmos personagens. Inclusive, personagens assim... Atores famosos. Foi um filme que foi pra circuito internacional, não foi um filme comercial. Um filme que não... Muita gente talvez nem tenha visto. Um filme pra exibição em mostras, festivais. Isso, em festivais. Foi um filme bem... Assim, pra mim foi uma experiência linda. Eu tenho o Rinha, que é o filme que a gente fez, como um prêmio pra mim. Porque eu tava em Teresina e recebi um convite de maquiador. Ah, você topa fazer um trabalho assim? Eles mandaram o release. Mandaram a sinopse do que seria o filme. Eu, a princípio, fiquei assustada, mas resolvi aceitar. Porque todo desafio que se recebe, a gente tem que enfrentar aí e tentar ver o que que dá. E foi bom. E desse trabalho, resolvi e fiquei mais um longo período em São Paulo. Aí trabalhei com cinema. Passei a orientar alunos de um curso de TV e cinema, que foi bem bacana. Foi uma outra experiência muito boa. Bom, você falou na questão de desafios. Qual foi o maior desafio na sua carreira que você já teve que enfrentar? É, posso pensar. Tá pensando? Tô pensando. Tá pensando? Não, eu acho que o maior desafio que recebi foi, não tem muito tempo, tem uma pessoa que é produtora de moda, que faz um grande evento em Teresina. Pode citar, a gente não tem esse problema. A Eveline Duarte, que é minha amiga, um beijo pra ela. O ano passado eu tava passando por um período meio difícil, pessoal. Mas aí eu tinha que assumir um evento que eu faço anualmente, que é o Piauí Fashion Week. E deu tudo certo? Deu tudo certo. O número de desfiles cresceu, passaram de três pra nove. Então eu tinha que fazer três grupos de 15 modelos, transformar em nove desfiles diários com a equipe de 15 profissionais. Então todo esse domínio que tinha que passar por mim, eu tava meio fragilizado por conta de problemas pessoais, mas eu resolvi aceitar e foi a melhor experiência desafiadora da minha vida, foi esse evento. Sim, essa questão do nome Dennis Coulter, como foi que surgiu? Eu nem gostava do nome Coulter porque meu nome é Dennis Andrade, mas foi uma brincadeira que foi, deu certo, que me abriu portas e que me trouxe muitas oportunidades. Você já assina Dennis Coulter há muitos anos? Há mais de 20 anos já. Há mais de 20 anos. Eu sou o filho homem mais novo. São quantos irmãos? Éramos seis, somos cinco agora, tenho três irmãs e uma irmã mais velha. E eu moro com a minha mãe atualmente. Mas a minha família, eu nunca, acho que eu maquiei a minha irmã uma vez na formatura dela. Olha só, né? Eu recebo presente de tudo. Esse santo de casa não faz milagre. As minhas irmãs não fazem maquiagem, minhas sobrinhas não fazem maquiagem. Ninguém na minha casa gosta da minha profissão, não gosta do... De usar. Não são vaidosas, não gostam de usar. Não usufrui. Mas a minha mãe é a minha fã, é uma das minhas maiores fãs. Ela que faz clipagem, faz recorte de jornal, de revista, me entregam... Assessora. É, ela adora. Que bom. Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse dessa experiência que você já vem tendo há cerca de 10 anos, que é o seu trabalho como instrutor lá no Senac. O que é que isso contribuiu para alavancar mais ainda a sua carreira? Eu acompanhei o processo de mudanças da instituição Senac, que hoje forma grandes profissionais. E eu sinto muito orgulho de ver os alunos que passaram pelas minhas mãos, dentro dos cursos profissionalizantes, que hoje estão trabalhando. E o Senac é uma escola maravilhosa, que tem uma estrutura muito bacana e que me trouxe... Eu também aprendo dentro da sala de aula. Eu já ia perguntar, essa sensação de você trocar experiências, inclusive com o pessoal novo, que está vindo das ruas, trazendo informação nova. Tudo muda muito rápido hoje. É, porque o aluno vai para a sala de aula com muita sede. Ele já chega e enche um professor de muitas perguntas. Olha, professor, eu vi isso, eu vi aqui. Combina isso com aquele outro... É, então, tudo que o aluno me leva para a sala de aula, já me dá um ponto de partida para que eu faça uma pesquisa, ou que eu consiga, até daquela informação que o aluno me traz, fazer com que o curso tenha muito mais informações e o curso seja muito mais rico. Muito mais atrativo. Muito mais atrativo. E eu já estou com o calendário de 2014 já praticamente cheio. Olha só, gente. Eu fico muito feliz porque a diretoria do Senac me tem como um grande parceiro e o Senac sempre está comigo nos grandes eventos que eu participo. E eu só tenho assim... O Senac foi... Eu me formei no Senac e hoje sou instrutora do Senac e sou muito feliz porque eu já formei muitas pessoas que hoje estão no mercado e que estão trabalhando aí e estão garantindo seu nome no mercado da beleza e da moda. Que bom, que bom. Bom, só para a gente encerrar de fato, o que é beleza? Você que lida com ela diariamente. O que é beleza para você? Beleza é algo muito, para mim, talvez superficial. Eu lido diariamente com o belo, né? Mas nem sempre eu vejo o óbvio como algo belo. Eu acho que sempre se tem algo a... Não transformar, mas sempre existe um pouquinho de um ponto ou outro que se pode realçar. Eu nem sempre uso a palavra combinar, quando eu estou falando de maquiagem, porque a gente não precisa combinar. A gente precisa harmonizar. Você sempre... Todos nós somos belos. Então, a gente tem que buscar aquilo que está escondidinho lá, através da maquiagem, do cabelo, da cor, do espaço. E é isso que, para mim, é beleza. Ok. Aprenderam, né? Bom, obrigada por ter vindo. Sucesso. Volte sempre à TV Assembleia. Está à sua disposição no nosso programa também. Eu que agradeço o convite. Eu espero que eu possa voltar mais vezes e trazer alguns trabalhos. Com certeza. Eu quero levar alunos teus também lá no nosso pauta cultural. Tá bom? Combinado. Bom, o nosso programa Sena Aberta fica por aqui. Você já sabe que toda sexta-feira às nove da noite tem edição inédita de Sena Aberta para você conferir. E também tem as nossas reprises programadas aos finais de semana. Se quiser mandar alguma sugestão, fica super fácil. Manda para o nosso e-mail geral da produção, que é pautacultural.com. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá.